O dia delas, Mulher, sua jornada é única e seu potencial é incomparável, foi promovido pelo poder público de Coronel Vivida através das Secretarias de Cultura e Desporto, Educação, Saúde e Assistência Social. Se você for ver aí na história, a gente venceu muitas lutas, muitas coisas que a gente imaginava inalcançável a mulher conseguiu alcançar. Mas ainda tem algumas situações que a gente precisa conversar sobre o assunto e se resolver dentro da própria sociedade. Então, esses dias, essas comemorações, esses eventos, a gente promove, claro, como eu falei, comemoração sim, mas também alguma reflexão sobre o que ainda a gente tem que fazer. O evento reuniu mais de mil participantes. A mulher, ela é muito importante no mundo de hoje, porque sem uma mulher, ninguém vive. A mulher tem que se sentir firme, guerreira e seguir a luta dela, que é o nosso propósito, sempre seguir forte. Hoje a gente tem mulher agricultora, mulher empresária, mulher juíza, mulher comotora, mulher, né, em todas as áreas, é mulheres, né. Então, eu acho que a evolução da mulher está muito bem, cada vez mais. E comemorar essa data é importante? É muito importante. Eu acho que tem direito, né, todas temos o direito de comemorar, né. O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março, mas as atividades alusivas à data se estendem por todo o mês. Um evento tradicional, em comemoração ao mês, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, Nós, enquanto Poder Público, temos o dever de incentivar sempre eventos dessa natureza, que envolvam o público feminino, o público feminino que já há muito está inserido na sociedade de maneira pontual em todos os setores. Então, esse é o momento de nós homenageá-las, de nós demonstrá-las todo o carinho, o afeto, tudo aquilo que nós podemos fazer em favor delas. Nós valorizamos a mulher durante todo o ano, por óbvio, vários programas, inclusive municipais, que trabalham o público feminino, mas esse é o momento festivo, o momento de agradecimento. O Dia Delas teve várias atividades, brinquedos para as crianças, brindes para elas, além de orientações. É relacionado à violência contra a mulher, que ainda é um número elevadíssimo, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa lembrar sobre isso. Então, a gente está num dia, assim, de comemorar, mas também de fazer algumas reflexões, de algumas lutas que ainda a mulher tem para vencer, né? A comemoração foi gratuita para as participantes e aconteceu no Clube Flor da Serra, em Coronel Vivida.